E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo Olha só O Raja acabou de fazer esse serviçozinho aqui Tá aqui o saco pra apanhar E olha o que tem aqui Lixo aqui, gente Pelo amor de Deus Aí coloca um lixo ali do lado Meu Deus A gente sabe que o lixo passa na terça-feira Aí tá um lixo desse na rua Hoje tem previsão de neve pra noite Complicado, gente Garrafa aqui Pode ter certeza que isso não é coisa das pessoas Que moram aqui Porque eles são bem corretos nesse aspecto também Tá entendendo, galera? Enfim, cara Ontem eu fiquei assistindo o filme até tarde Eu comecei a assistir um filme aqui Que começou 1h10 da manhã Horário local Nosso horário local É um filme brasileiro chamado Serra Pelada Eu não tinha assistido ainda Fui dormir muito tarde Eu queria até dar uma volta na Uber hoje Mas... Na Uber não Na Lyft, desculpa Mas infelizmente não deu pra eu ir A Letícia foi lavar a roupa E não deu pra eu ir Ela chegou agora Já é 1h da tarde Vamos almoçar Previsão de neve, né? Vamos ver se realmente vai rolar E as encomendas Ficam aqui É da Amazon Ninguém mexe Ninguém faz nada É triste, gente Lixo da minha rua E eu tava no periscopo Com a galera E a galera viu Na hora que eu tava cozinhando Olha só Feijão verde aí Feijão verde aqui sim Então a gente vai almoçar Não sei o que vai rolar No dia de hoje Talvez a gente vá pra uma missa de Páscoa Lá da Catequese Se for eu vou levar vocês Desculpa aí o cabelo Tá meio despenteado Que eu já acordei Já comecei Organizar as coisas aqui O céu já tá mudando de cor, galera São 3 horas A Lala tá com a garganta um pouco ruim Vai pedir pra não ir na Catequese hoje Vamos ficar em casa Vamos aproveitar e vamos assistir um filme Olha como é que tá o céu Previsão do tempo tá marcando Que vai começar a nevar Por volta das 10, 11 horas E vai até 3 horas da tarde de amanhã Vamos assistir esse filme agora Vamos lá Naquele site que eu mostrei pra vocês Vou deixar o link do site na descrição Deixem aí no comentário Já assistiram esses filmes? Eu ligo do laptop com HDMI E jogo na TV, galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente não aguentou assistir o segundo filme não, começou a assistir, a gente dormiu, na verdade eu só acordei porque tocaram na campanha aqui de casa para me entregar isso. Pois é galera, esqueci. Quando eu vim gravar outra vez aqui fora, eu fui pegar o cocô de rádio, estava com o tripod na mão, não estava enganchado na câmera, coloquei ali do lado. Então o pessoal da casa aqui chegou, viu isso, aí reconhece que me vê direto com a câmera na mão, aí tocou lá para me entregar, por isso que eu acordei, senão eu não tinha acordado. Olha como está a situação do céu, estão falando aqui que, olha só como está branco, escolas canceladas, escola dos meninos já ligaram para cá, não vai haver aula, então amanhã a gente está o dia todo dentro de casa. Movimento de carros com par para tirar neve aumentou e muito. Olha só galera, céu branco, vai cair muita neve. Pelo que o noticiário está falando, será a pior nevasca desse inverno. Vai ter até cerca de mais de um metro de acúmulo de neve, né? Já foi um transtorno. Meu carro já está aqui, limpadores levantados. Vamos aguardar agora, agora é só aguardar a neve chegar. Não pode estacionar do lado desse lado da rua, os avisos de alerta de tempestade já começaram a ser divulgados no rádio, na TV e também tem umas luzes dentro da cidade que é alerta de nevasca, então não pode aqui. Ele diz, está bem claro aqui nessa placa, uma dessas placas está lá, deixa eu ver, a vermelhinha. Então vamos lá, eu vou finalizar esse vlog hoje só quando começar a nevar. 11h18, eu abri ali a janela e parece que começou a nevar um pouquinho, então vamos dar uma olhada aqui. Vem rádio, dá para rádio dentro e fora. Realmente começou a nevar, está nevando, muito pouco. Deixa eu virar, será que dá para vocês verem ali? Começou a nevar agora, está meio, mas diz que vai até amanhã mais ou menos de duas horas da tarde. Deixa eu vir para a posição para ver se dá para vocês verem a neve. Olha só, começou agora, não tem nada ruim, ainda está limpa, então nesse momento começa a nevar. Vamos aqui em cima do carro, que já dá para ver alguma coisa. Olha só, já um pouquinho aquela neve solta, então está nevando agora. E amanhã a gente vai, como amanhã não vai ter aula, a gente vai passar o dia praticamente dentro de casa. Vou fazer meu vlog aqui e mostro mais para vocês sobre essa neve, se realmente é o que estavam divulgando, que vai ser uma nevação bem grande mesmo. Espero que não cause muito transtorno, não é isso? Então galera, valeu por acompanhar mais um vídeo, eu falei para vocês que só ia encerrar o vlog na hora que começasse a nevar, está nevando nesse momento, ok? Então se curtiu esse vlog de domingo aí em casa, poucas imagens externas, espero que vocês entendam, ok? Like para ajudar o DB a divulgar, valeu amiguinho? Deixe seu comentário, Instagram, Twitter, Facebook, Periscope, tudo barra DB Movie Make. Beijo, boa semana a todos aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos e em todas as partes do mundo que vocês estiverem me assistindo. Até amanhã, fui!